És inigualável Por desamor sofri Confesso que chorei Foi bom surgir você Pra reabrir o meu coração Induzir de novo a paixão E outra vez me fazer sorrir A solidão se afastou em mim Tudo que eu quero é ir mais além Pois encontrei o amor A vida estou de bem Que a lua venha nos iluminar E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer ainda mais A união Vou sonhar Então que a lua Que a lua venha nos iluminar E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer ainda mais A união Vou sonhar É então És inigualável na arte de amar Sou tão feliz que até posso afirmar Jamais vivi um amor assim Vem nascer de dentro de mim Vem nascer de dentro de mim Um sentimento que eu sepultei Por desamor sofri Confesso que chorei Foi bom surgir você Para reabrir o meu coração Para reabrir o meu coração Induzir de novo a paixão E outra vez me fazer sorrir A solidão se afastou O que eu quero é O que eu quero é ir mais além Pois encontrei o amor Com a vida estou de bem Que a lua venha nos iluminar E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer ainda mais A união Vou sonhar Que a lua venha nos iluminar E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer ainda mais A união Vou sonhar O sol para nos aquecer O sol para nos aquecer da manhã chegar Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Irá fortalecer ainda mais A união Vou sonhar Então, vou sonhar Então, vou sonhar Então